Você quer conhecer 5 segredos sobre as equipes de alta performance? Se a sua resposta for sim, fica por aí que esse é o tema do vídeo de hoje. Opa, olá, seja bem-vindo, bem-vindo a mais um vídeo aqui na Hacademy. Eu me chamo Lissandro e hoje a gente vai falar sobre equipes de alta performance. Especificamente, eu vou revelar 5 segredos para que você possa aplicar imediatamente aí na sua equipe e mudar o nível de desempenho, elevar, aumentar o nível da performance, do desempenho e dos resultados das pessoas que trabalham aí na sua equipe. Lembrando que se você é novo aqui no canal, se inscreva agora. Toda semana a gente tem conteúdo sobre gestão de recursos humanos, liderança, empreendedorismo, desempenho de equipes. Deixe seu gostei aqui também nesse vídeo, deixe o seu comentário e também participe aí da comunidade no canal do RH Academy, beleza? Eu espero que você goste desse conteúdo. Esse conteúdo vai te ajudar com dicas e segredos bem práticos aí para você melhorar o desempenho das pessoas na sua equipe, beleza? Vamos lá para a nossa conversa, sim, aqui no RH Academy. Primeiro, importante que a gente fale que desempenho de equipes, ele geralmente, ou melhor, o desempenho das equipes, o trabalho dessas pessoas, das equipes, ele geralmente é o que potencializa os resultados de uma empresa ou pode quebrar uma empresa. Se você é empresário, você contratou pessoas, você montou uma equipe. Se essas pessoas não estão desempenhando bem as suas funções, sua empresa vai sofrer, você não vai ter lucro, você vai quebrar essa sua empresa. Então é importante ter isso claro logo no início do vídeo. Frequentemente, os donos das empresas, você é empresário, pode estar muito focado em resolver os problemas do negócio, muito focado na mecânica do negócio, em como fazer as coisas girar. Mas você pode acabar esquecendo de que são as pessoas realizando as atividades que vão impulsionar o seu negócio. Ou vão manter ele sustentável, ou vão manter ele em crescimento, ou podem quebrar o negócio. Então, além de você olhar para o negócio, além de você olhar e organizar, digamos, a mecânica do negócio, é importante que você olhe para as pessoas e coloque essas pessoas para trabalhar, vamos chamar assim, de uma maneira adequada em que elas possam entregar o desempenho que a sua empresa precisa, que você precisa. Mais importante ainda do que o desempenho de uma equipe, é que a satisfação das pessoas realizando o trabalho causa um grande impacto na performance dessas pessoas. E, via de regra, as pessoas não gostam de trabalhar em empresas desorganizadas. Então, esse é um ponto importante que você precisa levar em consideração também na hora que você for estruturar ou, enfim, aplicar essas dicas aqui, esses segredos que eu vou compartilhar com você sobre desempenho de equipes. E aí, quando todas as pessoas, quando todo mundo está progredindo na direção de algo mais importante, na direção de algo que faça sentido para essas pessoas, elas sentem que o trabalho delas vale a pena, consequentemente o desempenho vai ser melhor, consequentemente os lucros da sua empresa. Vão ser melhores, maiores, enfim, os resultados vão ser maiores. Então, esse aí é o pano de fundo que vai sustentar a nossa conversa aqui. E como empresário, é bem provável que você queira, obviamente, maximizar o desempenho dessas pessoas. E aí, você pode ter algumas dúvidas de como fazer isso. A gente vai se concentrar nesse vídeo em como aumentar o máximo do desempenho com as pessoas e com a equipe que você já possui, sem aumentar o número de pessoas na sua empresa. E aí, depois que você estiver isso funcionando, depois que você conseguir melhores resultados, você pode pensar em aumentar a sua equipe, expandir negócio e contratar mais pessoas. Antes de contratar mais pessoas, eu recomendo que você preste atenção em como você está organizando isso tudo para que, de fato, você se certifique de que essas pessoas conseguem produzir um desempenho melhor. Então, essa é a ideia desse vídeo aí. A primeira sugestão aqui, o primeiro segredo, vamos chamar assim, é importante que você estabeleça uma visão clara para a equipe. Quando a gente fala de visão clara para a equipe, a gente está falando que a sua empresa provavelmente tem uma visão, tem uma missão, tem valores, tem uma estratégia por trás e ela serve para algum propósito. E você precisa compartilhar isso com a sua equipe internamente, porque não é um quadro na parede da sua empresa que vai transformar aquilo que está escrito lá em realidade. É o trabalho das pessoas, o seu trabalho e o trabalho das pessoas da sua equipe que vão materializar aquela visão, aquela missão e aqueles valores. Caso você não tenha isso, eu recomendo que você pense sobre, pesquise sobre e construa a sua visão, missão e valores. E se você tem, transmita isso de uma maneira clara para a sua equipe. Por que é importante isso? Porque as pessoas precisam saber o que elas precisam produzir de desempenho. E boa parte do que elas precisam saber já está escrito lá, você já investiu tempo nisso. Como que você pode colocar isso na prática? Estabeleça um padrão de excelência, o que é excelência no trabalho, o que é excelência para a sua empresa e que precisa ser realizado pelas pessoas. Esclareça para que direção e qual é o propósito da realização dessas tarefas, elas estão ali, é atender o cliente, é talvez mudar a maneira como as pessoas consomem comida na sua cidade, é trazer uma experiência de aprendizado melhor, caso você tenha uma escola, enfim, qualquer coisa desse tipo aí. Mas você vai precisar esclarecer isso para as pessoas. Por mais básico que possa parecer, isso faz grande diferença quando a gente fala de uma equipe e de uma equipe de alta performance. E também fale e inspire esse entusiasmo e esse compromisso nas pessoas que trabalham na sua empresa. E aí, como você pode fazer isso é construindo uma ponte do presente para o futuro. O futuro é a sua missão, a sua visão, é aonde você quer chegar enquanto empresa, qual é a estratégia da sua empresa. E a ponte é o que as pessoas precisam fazer para sair desse estado atual agora, do presente e ir para o futuro. Então, esse é o primeiro segredo do que você pode fazer para estabelecer e criar uma visão clara para a sua equipe. Seguindo mais um pouquinho aí, obviamente a gente vai precisar falar de metas e indicadores. Ou seja, uma visão clara, ela deve inspirar as pessoas a realizar as suas atividades. As metas e os indicadores, eles vão ajudar e devem te fornecer os marcos, as medidas do que está sendo realizado e com que frequência, ou melhor, com que direção, com que ritmo você está alcançando esse objetivo. Então, você vai ter a visão que vai inspirar as pessoas, metas e objetivos, metas e indicadores e como você vai medir se você está chegando naquela visão, naquela missão que você criou. E aí, como você pode fazer isso? Você pode definir metas e indicadores em conjunto com a sua equipe. A sua equipe realiza o trabalho e você pode chamar essas pessoas para uma conversa, para uma reunião e propor assim, como vocês acham que a gente poderia criar ou saber se a gente está chegando, sei lá, no nosso objetivo que é fornecer melhores experiências gastronômicas, por exemplo, através de hambúrgueres na sua cidade. Como que a gente pode saber isso? Você pode pedir ajuda, pode pedir sugestões para a sua equipe. Tenha indicadores que funcionem para o seu negócio, tenha metas que funcionem para o seu negócio e Messa tenha, ou seja, esses indicadores, eles precisam medir o que é importante para a sua empresa, para o seu negócio e não o que é moda. Então, esse é um ponto muito importante. Se você for pesquisar por aí, você vai ver que tem uma série de indicadores, que eles são os indicadores da moda. No mundo corporativo tem muitas dessas coisas, no mundo das empresas tem muitas dessas coisas. A minha sugestão é que você, ok, se você acha legal e se isso realmente mede aquilo que é importante para você, incorpore isso. Agora, se você está na dúvida ainda, crie, pense em indicadores e metas que servem para o seu negócio, para os seus objetivos e não o que outras pessoas estão fazendo, não o que é moda. Então, esse aí é o segredo, digamos assim, número dois. Você vai construir e você vai medir se você está andando em direção ao desempenho. Número três, ações transparentes, ou seja, todos na equipe eles devem ter uma ideia, devem saber o que as outras pessoas estão fazendo. E equipes de alta performance, elas não são um aglomerado de indivíduos que trabalham, cada um no seu quadrado, individualmente. Equipes de alta performance se relacionam, um auxilia o outro. Então, esse é um ponto também bem importante. Você pode colocar pessoas em funções específicas, cada um cuidando apenas das suas atividades. Se eu fizer o meu bem certo, as áreas do outro. E você vai ter um nível de desempenho. Se você colocar as pessoas para cada um fazer as suas atividades, estimular a conexão entre essas pessoas, do tipo, se eu tiver algum problema aqui no meu trabalho, por mais que eu tenha realizado o processo correto, ele pode refletir no passo seguinte, no meu colega seguinte, aí você vai ter um outro nível de desempenho muito maior. Então, equipes de alta performance não são um aglomerado de indivíduos. E aí, como você pode colocar isso em prática, estimulando as pessoas a compartilhar o que elas estão fazendo, quais são os resultados que elas estão tendo, o que elas estão aprendendo, o que elas não estão aprendendo, e quais são as dificuldades que elas estão tendo. Porque outras pessoas podem ter tido um problema muito parecido com esse, e podem, obviamente, ajudar essa pessoa que está tendo uma dificuldade, sem que você tenha que intervir diretamente, enquanto dono da empresa. Você vai precisar organizar isso tudo. Talvez você não vá precisar intervir. Porque as pessoas vão se organizando de uma maneira quase que natural nessas equipes de alta performance. E para que isso funcione, você precisa garantir um ambiente em que as pessoas possam contar umas com as outras, e também que esse ambiente favoreça o desempenho positivo dessas pessoas. Elas precisam ter essa segurança de que, se eu tiver um problema, eu posso contar com o meu colega que ele vai me ajudar. E não, se eu tiver um problema, eu posso tentar chamar o meu colega, ele vai dizer, cara, eu tenho que fazer o meu aqui, desculpa, mas eu vou cuidar do meu e o azar é o teu se não der certo. Isso é prejudicial para a performance da empresa como um todo. E aí, a outra sugestão aqui é que você possa, e que você faça, divida tarefas muito grandes em tarefas menores. O importante aqui dessa divisão é que você seja capaz de manter o foco, ou seja, manter a ação focada, manter o desenvolvimento dessas ações de uma maneira focada e bem específica. Para que aí você possa ter o melhor resultado possível com o investimento, com o menor custo possível. Se a gente tem uma ação muito grande, muito ampla, a gente tem uma quantidade limitada de recursos, eu vou dividir esse recurso em uma base muito grande. Se eu tenho uma ação focada, específica, eu posso otimizar a utilização desse recurso, vou ter melhores resultados aí na equipe. Item número 4 é reuniões individuais, ou seja, feedback um a um regular. Essa é simplesmente a melhor maneira de garantir o sucesso e a evolução do desempenho das pessoas e da equipe. E o seu papel é que, além de gerenciar a equipe como um todo, além de gerenciar a empresa como um todo, você vai precisar dar atenção aos indivíduos, às pessoas, aos indivíduos individuais. E aí, essas reuniões individuais, elas podem ser semanais, podem ser quinzenais, podem ser mensais, você que vai definir o que funciona para o seu negócio. Lembrando, funciona para o seu negócio, para a sua empresa, não o que é moda. E isso, essas reuniões vão ajudar você a se conectar com essas pessoas. Você vai conseguir identificar o que essas pessoas fazem bem, o que elas não fazem tão bem, e onde elas precisam de mais ajuda. Esse tipo de comportamento faz com que você perceba problemas antes que os problemas ocorram, obviamente. E aí você vai conseguir agir antes de ter um prejuízo muito maior. Então, aproveite esses momentos, essas reuniões, para pontuar o que as pessoas estão fazendo bem, para oferecer esse suporte para as suas equipes, e também para ajustar, identificar eventuais problemas que possam acontecer e fazer pequenos ajustes. Essas conversas um a um, elas são a melhor maneira que você como empresário, você como líder, você como gestor, tem de elevar o desempenho dos indivíduos da sua equipe. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para um e-book que foi desenvolvido aqui pela RH Academy, onde você vai aprender como fazer reuniões individuais eficazes. Ou seja, como de fato fazer essas reuniões individuais, feedback um a um, de uma maneira bem eficaz. É um livro muito legal, um e-book muito legal. Vai estar na descrição aqui para você. Certo? E aí o segredo número 5, já estamos nos encaminhando para a parte final, aqui da nossa conversa é desenvolva uma cultura forte. E quando a gente fala de cultura forte, equipes de alta performance, elas têm uma cultura forte estabelecida, e uma cultura positiva também estabelecida. Quando as pessoas entendem, elas se entendem, elas entendem o que a empresa está se propondo a fazer. Essas pessoas se respeitam, e elas gostam de trabalhar umas com as outras, o desempenho da equipe como um todo aumenta drasticamente. Lembrando, uma equipe não é um aglomerado de indivíduos. Uma equipe é uma organização de pessoas que se conversam, que se complementam umas com as outras e se ajudam mutuamente. Então é isso que você precisa desenvolver como sugestão para quando eu falo de uma cultura forte, uma cultura que de fato resolva problemas. Às vezes, para você criar uma cultura como empresário, uma cultura forte, uma cultura positiva, você vai precisar investir um tempo, investir recursos em algumas atividades que parecem não ser muito produtivas. Ou seja, talvez fazer um happy hour, talvez organizar um evento interno que não tem nada a ver com o trabalho, talvez estimular o desenvolvimento de algumas atividades lúdicas dentro do seu ambiente de trabalho, eventualmente até no horário de trabalho. Isso, num primeiro momento, pode não parecer produtivo porque a pessoa vai deixar de fazer uma tarefa para realizar outra que não tem nada a ver com o motivo pelo qual ela, entre aspas, está sendo paga. Só que o que você está fazendo por trás disso, como pano de fundo dessas atividades que, de novo, entre aspas, não parecem ser produtivas, é que você vai estar ajudando essas pessoas a se conectarem umas com as outras, ajudando essas pessoas a se conhecerem melhor, a se entenderem enquanto indivíduos e, obviamente, isso vai se traduzir numa cultura forte e num desempenho, numa equipe de alta performance. É importante você pensar e olhar para isso de uma maneira crítica. E se você quer ter uma equipe de alto desempenho, não ignore o peso, o poder de uma cultura forte e positiva para a equipe, independente do tamanho da sua empresa. Independente do tamanho da sua empresa. Se você quer melhorar o desempenho da sua equipe, não ignore o poder que uma cultura forte e positiva tem. Você está diretamente ligado a isso, você está conectado a esse tipo de atividade. Certo? Então, para finalizar, esses eram os cinco segredos para que você tenha uma equipe de alta performance. eu tenho certeza que você consegue aplicar cada um desses segredos imediatamente. Já no dia seguinte, na segunda-feira, depois de você ter assistido esse vídeo aqui no RH Academy, você já pode colocar em prática e causar impactos positivos, mudança de comportamento, aumento de desempenho, produtividade e de satisfação das pessoas aí da sua equipe. Então, eu tenho certeza que tudo isso aqui vai te ajudar muito. E eu também quero aproveitar para te fazer um convite super especial. E eu acabei de lançar um programa de consultoria voltado especificamente para aumentar o desempenho de equipes, independente do tamanho da sua empresa, do tamanho da sua equipe e do segmento onde a sua equipe atue. Então, para te ajudar, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo também um link para uma palestra gratuita que você pode acessar, você pode se inscrever, assistir a palestra. Se você gostar do conteúdo da palestra, assim como você gostou do conteúdo desse vídeo, você pode agendar uma reunião individual comigo. E nessa reunião a gente vai discutir qual é a melhor alternativa, qual é a melhor estratégia. E, primeiro, se você está apto para participar desse programa, para aumentar o desempenho da sua equipe. E, dois, se eu posso te ajudar a fazer esse trabalho, se eu posso te ajudar a melhorar o desempenho e aumentar o desempenho da sua equipe. Então, é uma reunião online, uma reunião gratuita, você não tem risco nenhum. Na, entre aspas, pior das hipóteses, você vai ter conversado comigo exclusivamente por 45 minutos, uma hora, e você vai sair com alguns insights depois disso tudo. Só isso. Você não vai precisar pagar nada. Beleza? Então, eu recomendo que você se inscreva na palestra. Se gostar do conteúdo, também agende a sua reunião online gratuito para a gente avaliar aí se você está apto e se eu posso ajudar a aumentar o desempenho da sua equipe, independente do tamanho da sua empresa. Certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui no RH Academy. Lembrando que se você não se inscreveu ainda, se inscreva agora. Toda semana a gente tem conteúdo novo aqui, tem vídeos. E também comente aqui, né? Deixe a sua opinião nos comentários para saber o que você achou desse conteúdo. Acesse o rhacademy.com.br E eu te vejo na semana que vem num outro vídeo ou lá dentro da palestra no RH Academy. Beleza? Até mais. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri